Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Sperlandelli, e aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E bom, é o seguinte, hoje eu quero conversar com vocês sobre realismo e mecânicas de jogos, tá? Questões ali bem realistas no que diz respeito à sobrevivência, liberdade e exploração do jogador. E a parada é bem profunda mesmo, tá? A gente sabe que tem muito mundo aberto da hora pra conhecer nos próximos anos, e recentemente eu compartilhei com vocês um jogo em específico, que é o Justice, tá? Que na sua melhor tradução significa apenas nós. Esse jogo de sobrevivência em mundo aberto se trata de um projeto ainda em andamento, cujo promete uma das mecânicas de sobrevivência mais incríveis da atualidade. E a gente vai saber sobre tudo até agora do jogo, né? Do que ele se trata, além de vários outros fatores. Bora lá então, porque o vídeo só começou. Primeiramente a gente vai saber sobre a história do game, tá galera? Que por sinal é ambientada ali em uma ilha que acabou se formando depois que o aquecimento global atingiu tudo na superfície da terra. Quase tudo pelo menos, né? A intenção era viver longe da vida frenética da cidade movimentada, então procurar paz em um lugar tranquilo. Aqui, o jogador dá ênfase a um casal que agora precisa lutar pra sobreviver em meio a esses acontecimentos turbulentos. O aquecimento global aconteceu e inundação é só um dos obstáculos que a gente vai ter que enfrentar durante o jogo, tá? Eu quero começar falando com vocês do sistema profundo e absurdamente realista, que é a questão do craft e sobrevivência no jogo. Aqui você precisa não só correr atrás de recursos como madeira, comida e outros tipos de matéria-prima, como também administrar bem o seu inventário na hora da alimentação. No que diz respeito sobre comida, todos os itens consumíveis vão ter um valor específico de temperatura, tá pessoal? E isso não só inclui alimentos, como bebidas também. Ou seja, dependendo do aumento ali de temperatura de um certo alimento, ele pode começar a apodrecer no seu inventário. E vale lembrar que cada item tem seu nível específico de valores de temperatura. E isso resulta também na hora de consumir uma bebida, né? Por exemplo, se você bebe uma água muito gelada, automaticamente a sua temperatura corporal vai diminuir. No caso de comida, se você conseguir estocar elas em um lugar com 10 graus negativos, digamos, o alimento vai ficar muito mais conservado por muito mais tempo, né? O problema é que se a comida estiver em uma temperatura maior, ela vai começar um nível acelerado de degradação. Então é só congelar uma certa carne que dificilmente ela vai estragar. Um outro detalhe interessante é que quanto mais item você carrega na mochila, mais quente fica o seu corpo. E mais cansado você também vai ficar. E de novo, galera, no caso da comida, se você tiver algum pote específico pra guardar ela, certamente a duração dela também vai ser melhor, tá? Afinal é muito mais higiênico, né? Você guardar ali uma coxa de frango em um pote do que você jogar ela de qualquer jeito na mochila. Um detalhe que precisa muito ser lembrado é que o sistema de alimentação do jogo nem tá pronto ainda, hein? Tem muito mais coisa pra ser adicionada que a gente ainda nem sabe. Logo depois eu quero falar com vocês sobre como que vai ser o sistema de construção de base, né, galera? Esse assunto tem sido algo complexo pro desenvolvedor. Até porque o jogador precisa primeiro craftar a matéria-prima que ele quiser, né? De uma construção específica, digamos, e depois ele começa a construir. Ainda não foi detalhado de forma profunda como que vai ser isso, mas foi garantido que você pode não só construir a sua base, como também alterar ela em qualquer momento, fazer ali customizações interessantes e adicionar questões, né, como fogueiras, mesas, camas e vários outros móveis diferentes. Inclusive você pode até aprender a construir novos móveis com o decorrer da gameplay. Em seguida, a gente vai falar sobre um profundo sistema de agronomia do jogo, que é um sistema de cultivo bastante complexo e muito interessante. No mapa o jogador pode encontrar diversos tipos diferentes de sementes pro plantio, tá galera? Então você pode plantar diversas delas pra cultivar e depois colher os seus respectivos alimentos. Um detalhe que o jogador precisa ficar de olho é aonde que ele vai fazer esse plantio, tá? Ali de acordo com a temperatura do ambiente e do clima. Até porque se você deixar as plantas expostas a calores escaldantes ou em locais com muita chuva, elas podem murchar ou até morrer. E mesmo que elas fiquem ali em lugares adequados e você não regue elas com frequência, elas também podem morrer, tá galera? E é tão legal que as plantas não só podem ser usadas pra consumo alimentício, tá? Como também tratamentos medicinais. Então isso pode te ajudar durante a jornada, né? E em meio a essa agronomia, o jogador também pode ter diversos animais pra reprodução e disponibilidade alimentícia. Como carne de porco, leite de vaca e outras iguarias, tá? É importante a gente lembrar que o jogo também vai ter predadores, tá galera? Então não pode vacilar, hein? Em seguida a gente vai se deparar com um outro sistema impressionante do Just Us, né? Que envolve animais de estimação e questões parecidas. No game, o jogador pode ter o seu animal preferido de estimação, né? Seja cachorro, cavalo ou diversos outros. Por exemplo, com o cachorro, conforme o jogador vai ganhando a lealdade e a base de amizade do cão, você começa a ter ali novas funcionalidades. Por exemplo, se você tiver com fome, né? E não tiver muito a fim de ir atrás de uma caça, você pode mandar o cachorro farejar e caçar alguma presa que seja pequena ali por perto. Então certamente ele vai te trazer uma lebre pra facilitar o seu trabalho. E conforme a sua ligação com esse cão vai aumentando, ele vai te ajudar ainda mais em busca de recursos, itens e presas, tá galera? Inclusive ele pode até chamar a atenção de uma presa maior pra você matar. Tem que tomar muito cuidado, tá pessoal? Porque no jogo, os tiros que você dá, eles têm o efeito de ricochetear, tá? Então uma bala perdida pode facilmente matar um animal, seja ele qual for, tá? No caso do cavalo, você também pode facilitar suas viagens e até carregar itens mais pesados que você encontra na jornada. Inclusive o jogador pode fabricar bolsas e equipar elas no cavalo pra armazenar mais itens. E além disso, você até pode fabricar trajes e armaduras pra proteger o cavalo contra inimigos, beleza? Vale muito também a gente lembrar que encher o cavalo de badulaqueira também não é tão benéfico pra ele, tá? E pode facilmente drenar a estamina do animal com muito mais rapidez. O próximo tópico é sobre a integridade estrutural do jogo, tá galera? Aquela questão ali que envolve a física de construção e também a destruição de uma certa base ou móvel. Just Us também tá dando uma boa revisada em tudo isso e espera que o jogo seja um tanto detalhista nesse aspecto. Falando sobre um dos fatores mais legais também que eu vejo em muitos jogos que é o sistema dinâmico de climas. E aqui não vai ser diferente não, hein? Muito pelo contrário, galera. O jogador vai lidar com calores escaldantes, chuvas fortes e até tempos nevados. Vale lembrar que o clima do jogo afeta drasticamente o nosso personagem, hein? Por exemplo, uma chuva intensa pode criar poça de água em muitos lugares, né? Dificultando a locomoção do personagem. Inclusive, se você tiver agasalhado demais no calor, a sua estamina vai cair bem mais depressa, né? Da mesma forma que no frio o personagem sente mais fome que o normal e precisa se agasalhar da forma correta. Apesar de não se falar muito sobre o sistema de crafting envolvente de armas e trajes pro personagem, o desenvolvedor deixou bem claro que o jogador não só pode encontrar armas oficiais, como também criar suas próprias armas, trajes e até armadilhas. Além disso, o personagem tem a disponibilidade de pesca e pode até consumir um peixe cru, mas vale lembrar que como qualquer outro alimento do mundo do jogo, dependendo do peixe você pode ficar doente e pode até te levar à morte, viu? Um alimento preparado em fogueira ou até mesmo cozinhado de forma correta pode saciar muito mais a fome do personagem. E novamente falando sobre armas, o jogador pode construir arcos, flechas e até bestas, além de várias outras funcionalidades. Para finalizar, galera, eu quero comentar com vocês a respeito do sistema incrível de transportes do jogo, que não só foca no transporte terrestre aí também, como também nas águas. Aqui o jogador pode muito bem construir um barco para chegar em outras ilhas ou costas caso ele queira. Inclusive em muitos outros lugares abandonados, tá? O jogador vai se deparar com carros e vários outros meios de transporte, que por sinal muitos deles podem funcionar com uma peça aqui e outra ali. O importante é a gente lembrar que os carros precisam de combustível, tá? E podem muito bem estragar também. A parte boa disso é que o jogador também pode consertar eles e facilitar as suas viagens. Como eu tinha dito, o cavalo também serve como um sistema de transporte e também pode te ajudar a se locomover melhor, tá? Mas no caso de chuvas intensas e névoa, é muito mais aconselhável o uso de carros para o personagem não adoecer com facilidade. Então é isso, galera. Falando um pouco mais sobre a jogabilidade do game, ele vai ser um game jogado em terceira pessoa, tá? Ele não está disponível para consoles, pelo menos até agora. Lembrando que isso aqui é um projeto em produção e ainda em andamento. Certamente a gente vai ver ele lá para 2022, 2023, mas é impressionante a ideia do desenvolvedor, tá? A gente viu um sistema muito, muito realista no que diz respeito às mecânicas do jogo, tá? Isso aqui é impressionante mesmo. Então é isso, Just Us parece um jogo incrível, promissor, com uma mecânica bem realista como eu falei para vocês. Como vocês viram, a gente vai ter um sistema de vigor incrível do personagem, caça de animais, construção de base, meios de transporte, alimentos, plantações, enfim. É uma infinita possibilidade de ações dentro do jogo que com certeza se aproximam muito, mas muito da realidade. Principalmente aquela questão da gente ter que guardar comida até num pote, né mano? É muito incrível aquilo ali. Essas são as informações iniciais do desenvolvedor, né? Que ele compartilhou com o público e com certeza outras novidades, né? Frequentes eu vou compartilhar aqui com vocês. Mas diz aí o que vocês acharam do jogo. Comenta aqui embaixo. Lembrando que o like de vocês, galera, é de muita importância para ajudar o canal a crescer, tá? E ele ser mais conhecido também, caso vocês gostarem do vídeo. E se você ainda não é inscrito e quer ficar por dentro ali de vários novos jogos, né? Que surgem por aí, é só se inscrever e ativar o sininho principalmente para não ficar de fora de nada, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.